Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos a nossa pré-análise do dia 21 do 9, quinta-feira, onde vamos analisar os melhores jogos do dia, e no final do vídeo deixarei alguns palpites e um bilhete pronto. Pessoal, saiba que os palpites e bilhetes prontos do canal são baseados apenas na pré-análise das equipes. Na hora do jogo, cabe uma outra análise. E se ao vivo o nosso favorito estiver jogando bem, vale o palpite. Mas, se você ainda não tem uma casa de apostas confiável para fazer os nossos palpites, eu vou indicar a BetFest, é a casa de apostas que eu uso, e você pode começar com apenas R$1. No canal, eu montei uma série para iniciantes, e no primeiro vídeo eu mostro passo a passo de como realizar o seu cadastro na BetFest. Eu vou deixar o link para cadastro na BetFest no top dos comentários. E bora para o nosso primeiro jogo, que é válido pela sétima rodada da primeira divisão da Arábia Saudita. O nosso favorito venceu o último confronto por 2x1. Ele está na quarta colocação, marcou 11 gols e sofreu 5. Já seu adversário está na décima quinta colocação, marcou 4 gols e já sofreu 11. A cotação para a vitória do nosso favorito está 1,53, eu acredito nela. O próximo jogo é válido pela Liga dos Campeões, e o que chama atenção para essa partida é gol. No último campeonato turco, o Fernebach marcou 87 gols em 36 partidas. E seu adversário é o ataque mais positivo da Dinamarca, marcou 21 gols em 8 partidas. A cotação para saírem mais de 2 gols na partida está 1,78, eu acredito nesse palpite. Agora temos o jogo válido pela sétima rodada da primeira divisão da Arábia Saudita. No último confronto, o nosso favorito venceu por nada menos que 5x1 jogando fora de casa. Ele está na vice-liderança do campeonato, marcou 16 gols e sofreu apenas 4. Já seu adversário está na sétima colocação, marcou 14 gols e sofreu 11. A cotação para o handicap asiático menos 1 do nosso favorito está 1,43, eu acredito nesse palpite. E para finalizar, temos o jogo válido pela 24ª rodada da primeira divisão do campeonato brasileiro. E o que chama atenção para este confronto é que o Internacional terá um jogo decisivo próximo e poderá poupar alguns jogadores para essa partida. O Atlético Paranaense venceu o último confronto por 2x0 jogando fora de casa. A cotação para a vitória do Atlético está 1,91 e eu acredito nesse palpite. E esses são os jogos para o dia 21 do 9. E assim ficou nosso bilhete pronto, com a cotação 4,14 pela BetFest. Vamos, na vitória no primeiro tempo do Brighton, no handicap asiático menos 1 do Esparta Praga e no handicap asiático menos 1 do Al-Itirat. É isso aí pessoal, um abraço!